Fala galera, beleza? Endrel, da oficina Endrel Carro, beleza? Vamos lá, vamos pra mais um diagnóstico aqui de De suspensão de carro Ó, aqui é um Fiesta Sedan 2006 Certo? 2006, 2007 Esse carro, o dono reclama de um barulho na suspensão Um toque, toque Quando arrasta o carro faz toque, quando volta faz toque E aí o que acontece? É... A gente identificou aqui que o problema do carro É a manga de eixo, beleza? Não tem nada a ver com Junto a homocinética, com amortecedor Com kit batente Com coxinha, com bucha de balança Nada a ver O barulho aqui nesse carro aqui É isso aqui, ó Essa manga de eixo aqui É a manga de eixo Que tava no carro Vou mostrar pra vocês aqui Pronto, essa manga de eixo aqui É a que tava no Fiesta ali, ó Olha o que acontece com ela Ela criou uma folga aqui no rolamento, né? Na carcaça aqui da manga de eixo Que faz com que o rolamento A roda do carro faça isso aqui Esse movimento Ela sai pra fora E entra Sai e entra Sai e entra E fica um barulho, ó Eu escuto o barulho, ó Agora você imagina esse barulho no carro Faz um barulho bem forte Uma zoada como se fosse um martelo batendo Tá, tá, tá E aí Nós identificamos Como? Como a junta almocinética Tá encaixada aqui Eu consegui colocar a espátula E afastar o rolamento E o rolamento entrou Aí eu vim aqui no disco E voltei Aí o rolamento Voltou pra cá de novo Ou seja Existe uma folga aqui axial E não tá tendo Aqui no caso Não tá tendo A interferência do rolamento Na manga de eixo Então aqui Tá descartado Tá descartado aqui Essa manga de eixo O dono providenciou Uma usada Provenciou essa daqui Usada aqui Essa usada A gente vai colocar Eu iria lavar Porém Como existe esse rolamento aqui E é uma peça usada Eu prefiro Somente passar uma escova de aço aqui E montar Sem lavar com nenhum produto Pra não vir danificar o rolamento E se der algum problema Já sabe Não vai ter garantia E o cliente vai sair perdendo Aí eu vou colocar Essa aqui usada Que tá em perfeito estado Só tá suja Não tem a folga Que a outra tem E o rolamento não tá Não tá ruim O rolamento tá bem macio Só uma peça que foi tirada Que tá suja É isso aí Bom galera O vídeo É desse jeito aí Aqui Dá problema no Ford K Ou no Ford Ecosport E nos Fiesta também Dá esse problema aí Olha a folga lá Deixa eu colocar Vou colocar o zoom aqui Pra ficar melhor Olha a folga ali Olha Vem lá O rolamento fica dando um passeiozinho Tá vendo aí Essa folga aqui Meu irmão Deixa você de cabelo branco aí E faz o cara trocar Meio mundo de peça Beleza Então Se você tá com Fiesta Com um problemazinho Na roda Uma zoadinha Um toque toque Quando você arrasta Quando você entra Numa esquina Pode ser o problema Pode ser A manga de eixo Beleza galera Então é isso aí Se você Achou que esse vídeo aí É útil Dê uma curtida aí Pra gente aí Comenta aí embaixo Alguma sugestão E tamo junto galera Valeu